O meu pai, ele tá falando que o pai dele é gari, a mãe desempregada, eles moram na Chapada Diamantina Começou a contar um pouco da história dele na última live que rolou sábado E aí tropa, eu falei assim, não, pera É... eu preciso saber se essa parada é verdade Então faz um vídeo pra mim aí da sua casa e tal pra saber se essa parada é real mesmo Porque vocês estão ligados, né tropa? Tem muitas vezes que a galera vem, conta histórias, mas na verdade não é verdade Eu já fui várias vezes atrás de histórias Tipo, o cara fala, ah, meu filho precisa de um equipamento, tá doente Aí quando eu vou ver ele já tem o equipamento, sacou? Então eu preciso sempre conferir, eu sempre coloco a minha equipe pra ir atrás pra conferir E aí tropinha, cadê o brother? Aí, e aí? E aí, tranquilo? Tranquilo irmão, tá suave? Tranquilo, manda um salve pra tropa que tá assistindo você agora aí Salve aí tropinha, tudo bem com vocês? E a galera que fala assim, pô, eu nunca sou selecionado pelos comentários, o que você tem que falar pra eles? Cara, insiste, viu? Na moral, enche o saco do Dudu Mas enche o saco demais Manda mensagem que nem louco, marca nos stories, faz tudo Ô, deixa eu falar uma coisa, Caleb É o Dudu, deixa eu saco do Dudu Caleb, Dudu acabou de me encaminhar no seu vídeo aqui Com a sua permissão, eu posso passar o vídeo na live? Pode, pode, pode Vou passar o vídeo então, que eu não assisti ainda a tropa, calma aí Eu não assisti ainda a tropinha, mas Dudu acabou de me passar aqui A última mensagem que eu recebi Bom, vou passar pra vocês o vídeo que o Caleb mandou então Ó, que você falou lá pra fazer o vídeo, ó Essa aqui é a minha família, essa aqui é a minha avó Essa aqui é a minha mãe, meu irmão e meu pai E essa aqui é, essa aqui é a minha casa, essa aqui, ó Essa aqui era a região que minha avó, minha avó, minha avó, minha avó, minha avó deu pra nós construir a casa Só que não teve condição ainda A casa é essa aqui, ó Vou te mostrar aqui dentro, viu? Pera aí Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu entrar aqui, ó Aqui, aqui é a cozinha Aqui é a cozinha da casa, pequenininha Vou mostrar aqui, cara, o detalhe pra você Aqui é a cozinha da nossa casa Bom, aí nós vem pra cá Que eu usei aqui pra mim, meu pai, que meu pai gosta muito Seu pai curte um som, né? Aqui é o banheiro, ó, aqui, ó Aqui é o banheiro Pera aí, graças a Deus Aí, aqui é o quarto Esse aqui é o quarto Lembra que eu te falei que as paredes estavam almofadas? Então, olha, as paredes são almofadas por causa do frio Acaba que moça muito Tá ligado? E aqui, ó, o colchão tem o chão Porque aqui ficou a cama aqui Essa aqui tem o colchão Aí dormou aqui, duas pessoas na cama E duas pessoas aqui no chão Dorme cinco pessoas nesse quarto? Sim Como é que é essa? O mofo é por causa do frio? Qual que é a fita? É por causa do frio Aqui é muito frio Aí mofa muito Também não tá água em cima E como é que fica a saúde da respiração? É comprometida aí? Você sente vários E a limite e tal? Sente, sente, sente Tem hora que dá um cheiro meio ruim Às vezes aí abre a janela e melhora um pouco É embaçado É muito chato, cara Eu tenho como controlar Te perguntar uma parada E aí É Essa casa mora todo mundo, né? Que você tava me falando E mora você, o seu pai, a sua mãe, a sua avó e seu irmão E meu irmão Cinco pessoas Está aí agora na sua casa Tá vendo pelo som aí, né? O som do seu pai Então, eles estão lá atrás, dentro do quarto Não, não O som do seu pai aí, né? Lá atrás, dentro de você, né? Esse aqui é o som Aí aqui tem o teclado dele Porque meu pai gosta de uma música também, tá ligado? Você consegue mostrar o quarto aí? Rapidão pra gente? Só pra... Ih, porque senão... Vamos dar um oi pra eles Tá todo mundo no mesmo lugar, né? É É, eu vou mostrar o quarto aqui, viu? Isso aí Isso aí, peraí Vou mostrar aqui, ó Não liga pra bagunça não Porque tá todo mundo aqui dentro do quarto Todo mundo aí, vamos dar um oi Aqui, ei E aí? Manda oi pra Loki Diz oi aí Tá com vergonha lá, meu irmão Obrigado Fica tranquilo Kaleb Vou botar aqui também Chega aí Chega aí, deixa eu te perguntar uma coisa Qual que é o seu sonho? Peraí, deixa eu sentar aqui Cara Cara, eu sou muito sonador Eu sonho com tanta coisa Sério Meu sonho atualmente É tentar uma carreira no FIFA Porque eu acho que é o que eu consigo mais, sabe? É o que eu tenho mais na mão pra fazer Pra mudar a vida da minha família, sabe? É ajudar as pessoas, tá ligado? Kaleb Também Uma outra parada que eu tava vendo aqui Você falou aqui Que em frente à sua casa tem um terreno Pelo que eu tô vendo aqui no vídeo Tem Peraí Esse terreno é o que? Pra construir Só que não teve condição Esse terreno aí foi doação da avó A mãe do meu pai Aquela parte verde Ou essa parte terra? Essa parte terra Mas dá pra construir Tipo assim Se tirar Se demolir a sua casa E usar esse espaço Dá pra construir uma casa bem maior, né? Dá O objetivo é no futuro Conferente de ter condição Um dia Eu construí Mas sem condição Embaçada Um dia não chega lá Deixa eu te falar uma coisa, irmão É... Eu quero te falar uma parada aqui É... É o seguinte Eu quero dizer pra você Que eu vou construir uma casa Pra você e sua família, irmão Mentira, cara Sério, Alok Vamos construir uma casa pra você Pra você e sua família Não ter mais que dormir nesse quarto Quero... É sério, Alok? É sério Pode falar pros seus pais Pode falar pros seus pais Meu Deus do céu Mentira, cara Nossa, cara Nunca imaginei, sério Nunca Eu imaginei Tipo, você ia me ajudar Mas não desse jeito, tá ligado? Meu Deus do céu, Alok Caramba, meu Sério mesmo, cara Sério Sério, mano Minha mãe tá chorando ali, cara Já É... Cara A gente combina Eu vou pegar pra sempre pra sempre, viu? A gente combina É... Eu vou pedir pro Dudu te chamar aí E aí a gente combina Ver o prazo certinho A gente constrói com o tempo A gente tem que demolir essa casa Pra poder pegar o terreno inteiro A gente vê onde vocês podem ficar Enquanto a gente constrói essa casa Mas pode ter certeza Que você não vai passar mais por esse problema De estar dormindo nesse quarto mofado Com todo mundo Vamos ter um quarto pra cada um aí Tá bom? E... Não desiste Valeu, cara Vou ser grato Mais da vida, cara Eu tenho certeza, irmão Que você Vai ter uma carreira brilhante aí Pela frente Porque você é um menino De luz, cara De luz Que você não vai passar mais por isso Mas vamos ver Que você é um menino Tchau.